Esse próximo aí é o Chris Redfield. Esse é o personagem do Resident Evil 1. Chris Redfield, R-A-D? É, Chris Redfield. Chris Redfield, a.k.a. Chris. Isso. Exatamente. Tem que ter o vídeo da pedra, tá? Tem, tem, tem. Tem o vídeo da pedra? Então assim, isso aí é ele, jovem, tá na... No começo, né? No primeiro Resident Evil 1. Ele tinha 23 anos aí, ó. Resident Evil 1. Exato. E aí ele vai aparecer de novo apenas no 5, né? Não, cara, ele... Não, ele tem os outros no meio do caminho. Ele tem alguns que ele aparece, mas assim... No 2 ele não tá, no 3 ele não tá, no 4 ele não tá. O último que ele apareceu foi o Village. Não, não, no último que ele apareceu, mas assim, depois do 1. Ele tinha 48 anos. É, cara, eu... Não, no 2 ele não tá. Não, no 2, no 3 ele não tá, no 4 ele não tá. Então, no 4 ele não tá, é. Então, aí ele saiu disso aí. E foi... Quanto tempo é do Resident Evil pro 5? O ano. Ô, cara, uns bons 20 anos aí. Não, o que é isso? 20? Não, não, não. Na história não. Na história? Eu não sei. Se alguém souber aí no... Passa aí a imagem, o... Tá aqui, a gente vai passando as imagens pra gente ver a transformação do Chris. Isso aí começou assim, né? Jovem e tal. Chris, Chris. Você cedeu. Não, é mesmo? Não é possível, cara. Não. Ele cresceu muito. O que é isso? O rosto mudou e as entradas apareceram. Não, é mesmo? Ah, falou o Cold Verônica, ele aparece também. Cold Verônica. Mas ele não... Nunca. Não tava grande desse jeito. Não, o Chris tá imenso mesmo. Não, olha essa parte do braço dele aqui, do antebraço dele. Que que é isso? Você acha que é o Ramondino, rapaz? Que que é isso? Tá um monstro. Mais uma aí. Aí a gente vai jogar... Tem mais, hein? Você vai ver. Tem mais imagens. Tá enchendo. Aí ele tá bucando essa época aí. Aí o vídeo. Esse vídeo é especial. É especial. Presta atenção no que ele vai fazer nesse vídeo. Rodrigo, eu quero que você veja esse vídeo. Aí olhe pra câmera 4 e dê o seu verejinho. Beleza. Vamos lá? Dá play aí. Olha o tamanho dessa arma que ele tá carregando ali, né? Detalhe, né? É como se fosse de papel. Ele tá com uma bazuca nas costas também. Uma bazuca nas costas, uma sniper pesada na mão. Uma mão. Ele tá machucado. Ó, passou o spray. Você recupera aí. Isso era spray ou era suco? Pois é. Aí o bicho tá vindo atrás dele, tá vendo? Uhum. Tá metendo bala, mas o bicho é grande. Ele não tem pra onde ir, né? Aí o que que ele faz? Aí tem uma pedra no caminho dele. O que vai fazer, Chris? Aí o cara tá transformando ainda. O que que ele faz? Chris! Força, garoto! Não, ele não tá socando uma rocha. Ele está socando uma rocha. Ai, ai. Chris Redfield. Não, é quatro. Chris Redfield. Você acha que alguém é bobo aqui, rapaz? E após uma avaliação minuciosa, Redfield, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito, Chris, eu sinto muito. Fake netting! Jesus, que não tem como. Socando uma rocha, rapaz? Não tem como. Ele deitou a rocha na porrada, cara. Nunca vi isso. Na minha vida. É assustador mesmo, cara. Ele fez... Aí, ó ele, sem camisa. Chris. Chega, chega desse cara. Esse cara tá fazendo amor com o suco. É bizarro mesmo, cara. Bizarro mesmo. Parece um bodybuilder.